Para encerrar os três dias de paralisação nacional dos profissionais da educação básica, educadores realizaram um ato público hoje à tarde no centro de Cuiabá. As reivindicações vão do incremento nos repasses do produto interno bruto ao pagamento do piso nacional por parte das prefeituras. Detalhes com o repórter Daniel Santos. O movimento dos profissionais da educação básica, a maioria de Cuiabá e Farzia Grande, começou com uma exposição de cardazes e fotos de algumas escolas estaduais da região metropolitana. Prédios com rachaduras, estruturas de sustentação de caixas d'água e telas de proteção deterioradas. Uma situação bastante precária. Nós temos escolas em que não tem sequer o acesso do transporte coletivo. Nós temos escolas em que há até o toque de recolher no noturno por questão de segurança. Nós temos escolas que a Secretaria de Educação adquiriu, em caso de Poconé, algumas escolas de Poconé, adquiriu o ar-condicionado, mas não tem o transformador. E nós temos escolas que, inclusive, nem o funcionamento da internet para as atividades básicas da escola. Entre as reivindicações dos professores estão a aprovação do Plano Nacional de Educação, a destinação de parte dos royalties do petróleo, também para a educação, e mais 10% do produto interno bruto. Outra motivação para os protestos dos profissionais da educação nas redes municipais de todo o país é a defasagem salarial. O piso, que já foi de R$ 950,00 em 2008, foi reajustado por meio de aprovação no Congresso Nacional, com base na transferência de recursos para a educação, dividido pela quantidade de alunos. E o valor é de R$ 1.697,00. O problema é que nem todos os municípios pagam o piso nacional. Em Várzea Grande, por exemplo, o piso é de R$ 906,00. Em Cuiabá, R$ 1.160,00. Na rede estadual de ensino, R$ 1.739,39. A maioria dos prefeitos do estado de Mato Grosso insiste em não cumprir a lei do piso. Na rede estadual, nós temos, inclusive, a partir da luta que nós travamos no ano passado, um critério diferente de correção do piso. O que fez com que nós, inclusive, estivéssemos agora, para 2014, um piso superior ao piso nacional, graças à luta dos trabalhadores da educação. Então, nós estamos nessa luta, nessa greve nacional de três dias, em função do atentado ao critério de correção do piso, que muitos prefeitos e governadores querem que muda o critério, no sentido de fazer valer também o piso nas redes municipais, pois, afinal de contas, todos e todas os trabalhadores são profissionais da educação e, de igual maneira, precisam de valorizado como condição para a gente ter educação de qualidade, independente de rede, se seja ela rede estadual ou rede municipal. Em cinco municípios de Mato Grosso, professores estão de braços cruzados. Colíder, Curvelândia, Nova Olímpia, Sinop e Várzea Grande, onde a greve passa de um mês. O sindicato local cobra a reformulação do plano de cargos, carreiras e salários, pagamento de férias e a concessão de licenças prêmio a independentes. O movimento grevista pode ser aprovado em outros municípios, garante o presidente do Sintep estadual. Temos a indicação de que, a partir da greve nacional, vários municípios, pelo Brasil ou fora, estarão deflagrando o seu movimento de greve. Aqui no estado de Mato Grosso, nós já temos cinco municípios em greve, com previsão já de mais alguns municípios aderir em movimento de greve já a partir dessa greve nacional. Legenda Adriana Zanotto